Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um vestido de festa junina para Barbie e outras bonecas. É só usar esse modelo que você vai conseguir reproduzir para qualquer boneca. Importante gente, assiste o vídeo até o final, porque no final vou falar uma coisa muito importante, tá? E já vai se inscrevendo no meu canal, deixando o like, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou responder. Tchau. Vamos para o molde. É só dobrar a folha ao meio, como está aqui, desse jeito, e riscar, dando espaço de mais ou menos uma caneta ou um dedo da boneca. E vai marcando todo o corpinho dela, desse jeito. Depois vai ficar algo mais ou menos assim. Depois do molde riscado, é só recortar em volta. Molde feito, recortado, agora é só passar para o tecido. Vocês vão abrir desse jeito que eu mostrei, e riscar em volta no tecido. E depois que eu passei o molde para o tecido, ficou assim. Aí depois, estava assim. Fazer para a manga, um desenho mais ou menos assim. E vai ser assim que vai ficar o encaixe no molde, e também no tecido. E depois que você repetir o molde duas vezes, você vai ter duas manguinhas. E o molde da saia, é só cortar uma tira com 25 centímetros de comprimento, e de largura, 5 centímetros. E vai ficar algo assim. Nessa, porque eu vou fazer aquele modelo com a saia de babado. Aí, eu acho que eu vou usar mais ou menos, a 3, a 2 tiras dessas de tecido. Aí, depende da quantidade que você for usar. E para o forro do vestido, é só cortar. Fazer o molde com 13 centímetros e meio de comprimento. E 7 centímetros de largura. E é só passar o molde no tecido. E vai ficar assim. Agora, vamos para a parte da costura. Primeiro, vamos começar costurando as mangas na blusa. Uma dica. A blusa tem que ficar do lado certo. Aqui é o lado avesso, esse é o lado certo. A manguinha tem que ficar do lado avesso, dobrada para cá. Porque quando você virar, ela vai estar do lado certo. Assim, ó. Tá vendo? E coloque grampos para facilitar a costura. E é só costurar tudo aqui. Mangas costuradas. Agora, vamos para o acabamento delas. Para colocar aqui no peralzinho, eu vou usar essa renda. Mas vocês podem usar tira de tecido ou qualquer outro tipo de acabamento. Para costurar essa renda, você vai pegar o lado avesso e colocar para cima. E costurar aqui. Daqui a pouco, volto e mostro como ficou. E depois de costurado, foi assim que ficou. Agora, vamos para a parte da saia. Primeiramente, pegue aquela tira de tecido que você cortou e alinhava ela. Desse jeito aqui, ó. Agulha para frente e para trás. Agora, pegue o forro do vestido. E aquela tira de tecido que a gente sanfonou ela assim. Ficar bem rodadinha. E costure aqui no forro. Desse jeito aqui. Super fácil de pregar. Depois que eu costurei, ficou desse jeito. Vocês viram que eu costurei ele assim, né? Com o tecido preto para baixo. Depois, só vira ele assim. O de cima, que é o babado de cima aqui, vai costurar do mesmo jeito. Só que você vai costurar ele só reto mesmo. Para baixo. Depois, só costura na cintura da blusinha. E ele fica pronto. Daqui a pouco, eu mostro, tá? Como que ficou. Costurei a saia. E foi assim que ela ficou. Note como é importante ter o forro, tá vendo? Para você emendar as duas babadas. Eu amo fazer saia assim. Também pode ser opcional. Você pode fazer só uma saia desse jeito. Ou então, no vestido. No meu caso, eu vou fazer o vestido, né? Agora, eu vou costurar a saia na blusinha. Mas é o seguinte. A blusinha tem que estar do lado certo. E a saia tem que estar do lado avesso assim. Porque vai passar a costura aqui na beiradinha. Depois, vira assim e ela fica certa. E lembra porque eu pedi para costurar só um lado. Para ficar mais fácil. Você já vem e costura aqui tudo. E eu vou costurar. Quando tiver tudo prontinho, eu mostro. Depois, eu vou ter costurado a saia na blusinha. E fechado uma lateral da blusa. E a lateral de trás da saia. Ficou assim. Mas, ainda faltam os enfeites. Que eu vou fazer ainda. Eu usei esse xadrez grande. Porque eu não tinha daquele menor. Aquele bem quadriculadinho. Aí, para ficar mais legal. Recomendo vocês usarem aquele bem quadriculadinho. Para fazer esse detalhe que eu quero fazer no meu vestido. Pegue um pedaço de papel. E no próprio corpo mesmo da boneca. O vestido estando. Você vem e faz as marcações. Só dar pontinhos. Marcando aqui. Aqui. E um aqui embaixo. Depois, você só vem e cai risquinho em volta. Para fazer o formato arredondado. Aqui eu já vou mostrar como vai ficar. O desenho ficou desse jeito. Agora, é só recortar o molde. Molde recortado. E foi assim que ficou. Agora, é só passar para o tecido. Foi assim que ficou. Depois que eu risquei no tecido. E agora, é só recortar. Depois, no tecido. Eu recortei um V. Para encaixar na gola. Agora, para costurar. Coloque. Esse tecido para cima. Do lado avesso. E para ficar, tipo assim. Mais perfeito. Eu já vou costurar no corpo mesmo. Aí, o vestidinho tem que estar do lado certo. E esse tecido. Do lado avesso. Para cima. E é só costurar. Tudo aqui. Igual a gente fez com a manga mesmo. Porque aí, depois. Eu pego aí. Descer assim. Ele vai ficar certinho. Tá vendo? Eu vou costurar. E mostra como ficou. Depois que eu costurei. Ficou assim. Agora. Para dar um acabamento aqui. Vou colocar. A renda vermelha em volta. Como eu fiz na manguinha. Lembrando. É do mesmo sistema que a gente costurou na manga. Aqui, você coloca a renda do lado avesso. Para cima. Assim. E costura aqui na beiradinha tudo. Depois, quando você virar. Ela vai estar certinha. Vou costurar e mostrar como que ficou. Olha, gente. Que lindo que já ficou. Se ele fica espetando assim. Para cima. Igual a montar. É só dar um pontinho aqui. Aí, ele já fica preso. Não vai ficar levantando assim. Tá vendo? Depois que a gente passar a renda. Fica bem melhor. Eu coloquei o vestido nela de novo. Para vocês visualizarem melhor. Porque ainda faltam os detalhes no vestido. Que eu ainda vou fazer. Gente. Mas não ficou muito fofo. Agora sim, o vestido está pronto. Coloquei dois lacinhos. Para dar um acabamento. Agora, chegou a parte de decorar o chapéu. Uma fita de cetim. Rode ela toda aqui. Em volta. Depois, corte do tamanho. Depois que você cortou do tamanho. Do chapéu. Agora, é só colar nele. Passe cola. Um pouquinho de cada vez. No chapéu. E vai colando. Um pedacinho. Um pedacinho da fita de cetim. Assim. Em todo o chapéu. E foi assim que ficou. Passei nele em volta toda. Para dar um melhor acabamento no chapéu. Eu costurei essa renda em volta. Mas você também pode colar. E agora eu vou montar a minha boneca. Aí na festa junina. E logo logo volto e mostro o resultado. E foi esse o resultado pessoal. Ela ficou linda de caipira. Tem um fogão a lenha. Se o vídeo tiver muito like. Eu vou fazer a festa junina da Barbie. Então pessoal. Já vai deixando o like aí. E se inscreve no meu canal. 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 Obrigado.